É tudo, eu tô com a vitada ferralha, é tudo. Eu vou te virar. Eu vou te virar. Eu vou te virar. Eu vou te virar. Olha a perna na frente da gente. Vai ter um monte de estiramento de perna. Por essa a gente vai te virar. Olha lá, olha lá na frente. Olha, olha lá na frente. Olha lá. In 400 metros, continue straight.